A gente agora vai apresentar um brasileiro que vale muito a pena conhecer, é o Joaquim Pereira, de Goiás. Sabe aquele sonho que muita gente do interior tem? Ter a oportunidade de morar numa capital, onde eu teria maiores oportunidades. Joaquim fez isso, se mudou para Goiânia, queria ser advogado, passou na faculdade, mas era particular. A parte mais difícil era pagar a faculdade, porque embora eu tivesse outros compromissos, nenhum, o valor era tão alto quanto da mensalidade. Junto com a mudança, o Joaquim trouxe para a capital essa caixa aqui. É uma caixa de engraxate. Era engraxando sapatos que ele ganhava vida lá em Monte Alegre de Goiás, onde nasceu. E aqui em Goiânia, foi justamente usando essa mesma caixinha que ele resolveu o problema da falta de dinheiro para pagar a faculdade. O trabalho começou primeiro nas ruas, boca a boca mesmo. Engraxado, doutor? Pois é uma boa, né? Vamos desta, né? Aos poucos, foi ficando conhecido em Goiânia e ganhando clientes fiéis. No Fórum da Cidade, os juízes viraram fregueses e, mais que isso, admiradores da história de vida do rapaz que queria ser advogado. Que maravilha seria que milhares de brasileiros como esse tivessem essa coragem de enfrentar as dificuldades, buscar seus objetivos e lutar com honestidade até chegar a esse ponto. Eu tenho certeza que ele não vai parar por aí. Cada engraxada, 10 reais. Mas os clientes amigos sabiam que era pouco diante da necessidade do Joaquim. Então, quem podia, sempre dava mais. Para ajudar ele, eu via vários corretores pagando até mais dos 10 reais para estar dando uma força para o Joaquim. E foi assim, com alegria estampada no rosto, simpatia e engraxando sapatos, que ele terminou a faculdade. O Joaquim está comemorando agora mais uma conquista. Ele passou na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa festa aqui é um presente dos advogados deste escritório, onde ele sempre passava para engraxar os sapatos da turma. Só que agora é diferente. Todo mundo aqui virou colega de profissão. Joaquim recebeu homenagens. Mais que uma bela história de vida, de lutas e de vitórias, é através do seu exemplo de amor ao trabalho e imensa capacidade de superação, que o qualifica não só como advogado, mas a um guerreiro que nos orgulha e enche de esperanças. Parabéns, guerreiro. Daqui a uns dias, eu irei dizer com muita honra que fui engraxate e que através da caixa de engraxar, eu consegui me tornar um advogado. Isso é motivo de orgulho, né? Sucesso! Motivo de muito orgulho, né? História legal. É muito bom. A gente precisa dizer para o público que se todo dia o Jornal Nacional terminasse assim, nós também seríamos muito mais felizes. E orgulhosos de todos, né? Olha, o Joaquim mandou um recado para os clientes. Ele só vai engraxar sapato até o fim deste ano, depois vai se dedicar exclusivamente à profissão de advogado. Parabéns, Joaquim. Obrigado.